Neste sábado de testemunho, o relato da atriz brasileira Marta Anderson sobre o processo de sua conversão ao Evangelho de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Marta Anderson brilhava nas telas, resplandecia diante das plateias. Era-lhe o teatro, um templo, o palco, um altar, a vida artística, um sacerdócio, o talento, uma oferenda, o público, cálidos adoradores, o perfeccionismo, sua inspiração. Do vídeo fez um lixo, ante o qual, cotidianamente, rendiam-lhe culto milhões de telespectadores que transformam a TV em um ópio eletrônico e um psicológico canal de escape. Os louros adornavam-lhe a face, mas não desanuviavam-lhe o coração. O manto da fama e do inesperado status não pôde enxugar-lhe as lágrimas que lhe banhavam o rosto, que lhe rodeavam o pescoço, como se fossem um colar de doridas pérolas. Seu silente e noturno pranto arrancava-lhe a trágica e sidéria a maquiagem para revelar uma expressão cansada, entorpecida por um tédio sem roteiro e sem script, a ser encenado no cada falso social com singular emoção interpretativa. A vida de Marta, um palco iluminado, sua existência, um vale de sombra e morte. Era-lhe a carreira artística, uma maratona que descia exigir a juventude, vigor, dedicação, talento e a própria vida. Uma carreira que tudo carreava para o veio dos sonhos e veleidades, ao cruzar a linha de chegada, o que receberia? Uma medalha que reluz o ouro da frustração, o pratearo de um precoce epílogo, a surdez do bronze de uma incógnita eternidade. Um roteiro de insatisfação, pelo telescópio da estupefaciência da vida artística, o mundo de Marta Anderson parecia lúdicos sonhos, doces quimeras. O microscópio usado pelo autor de Eclesiastes revelava, todavia, uma verdade única. Tudo era vaidade. Testemunha que, antes de se encontrar com o Senhor Jesus, procurou na ciência as respostas às suas questões existenciais e espirituais. Contudo, aumentava o vazio em seu interior, agigantava-se em sua alma o espectro da insatisfação. Às suas investigações transfísicas acrescentou o espiritismo, porém, não abandona o cientismo, mescla-o. A miscelânea atira-lhe o paladar espiritual, causa-lhe mística ablepsia. Não obstante, sua cultura e cristalina cosmovisão discriminava os seguidores de Jesus. Considerava-os tapados, sem vida, sem vibração. A vida, pensava, tinha que ser vivida de outra maneira, hedonicamente, regaladamente. Dinheiro em abundância, fama conhecidíssima, beleza. A natureza fora-lhe muito generosa. O marido e o filho completaram, leiam, sua aparente felicidade, não fossem as repetidas crises espirituais. Todavia, o dinheiro, a fama, a beleza, não eram um todo harmônico, mas parte de um complicado quebra-cabeça. O abrir das negras cortinas, Gracinda Freire. Nuvens negras toldavam a vida de Marta Anderson. Passageiras são elas, no entanto, na vida de quem espera em Deus. Sucedem-se versicolor arco-íris. Esse maravilhoso sinal aparece em sua anublada senda, estando o céu de sua alma ainda pesadamente anuviado. Gracinda Freire, que meses antes tiveram um encontro pessoal com Jesus, foi-lhe esse arco-íris de bondade e amor cristão. Era também uma artista de televisão. A ela, sua melhor amiga, escreve Pedir a Deus que me tirasse do mundo. Gracinda, sinto o cansaço das batalhas de uma vida despedaçada. No entanto, lembrei-me de suas palavras. Marta, há coisas que não conseguimos realizar. São difíceis demais para nós. No entanto, o Espírito de Deus está sempre pronto para nos ajudar em nossas fraquezas. A divina providência estreitou os laços de amizade entre ambas. Marta se abatia cada vez mais. Sentia-se deprimida, opressa. As portas fechavam-se uma a uma. Falsas eram as chaves que possuía. A irmã Gracinda, entretanto, entregava-lhe por intermédio do Evangelho um chaveiro de bênçãos de graça. Abrem-se as portas. Em todas elas, sorri-lhe o divino amor nos lábios de sua amiga, em cujo nome a graça não era um mero acaso, mas um transbordar do amor de Deus. De sua amiga Marta, ouve as mais belas palavras de sua vida. Deus, amor, perdão, vida. Mera retórica? Não. Ter, virtude do Espírito Santo. Marta Anderson encontrou-se com Jesus. Foi transformada em uma nova criatura. A partir de então, compreende que o seu brilho era efêmero, passageiro. Que o seu estrelato era a trajetória de um errante cometa a se perder no riscar do céu da celebridade. Inculca-lhe Gracinda que Jesus é a única estrela que não sofre qualquer variação em seu brilho. Vocaciona-a, o Senhor, para ser luz no mundo. Liberta pelo sangue de Jesus, envia esta carta à sua amiga Gracinda. Foi tudo tão lindo desde que você foi designada por Deus para mostrar-me o caminho da fé e da felicidade. Não sei como agradecer-lhe. Sei apenas que os seus atos de amor estão sendo registrados no Livro do Altíssimo. Posteriormente, Marta Anderson entrou em contato com a irmã Helena Brandão e as atriz da Arlene Glória e seu esposo, o pastor Marcos. Hoje, juntamente com Gracinda Freire, dedica-se à evangelização de artistas e escolas de samba. Seu trabalho tem tido uma ótima repercussão. É uma intrípida testemunha de Jesus Cristo. Claudio Noir de Andrade Música Amém. Amém.